Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se ele perguntar Hoje que ele forma e se faz doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar O primeiro herdeiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E nem conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar verdade Se o pai não morrer Anda por aí Na mesma cidade Se ele perguntar Por que até hoje Ainda há meu filho Quem vai saber Que homem que é homem Não mata o filho Eu partiu Eu parti pra luta Fui lavadeira E enfrentei Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nesta terra Nada me intimida Mas valeu Mas valeu a pena E enfrentei sozinha Esta vida dura Para chegar Para chegar aqui E assistir agora Essa fofatura Se ele perguntar Pode ser que até Nem me diga nada Comece a chorar Pelo que passei Que nesta longa estrada Se me perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Tchau 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 Tchau